Você sabe qual é o maior indício de que você está no caminho certo para vencer na vida? Não é quando você se sente feliz, quando você está animado, quando você se sente em paz, quando você se sente vitorioso, isso vem só depois, muito depois. O maior indício de que você está para vencer é quando você sente medo. O medo é aquele primeiro sentimento de grande impacto que nos atinge sempre que uma grande mudança está prestes a acontecer. É o medo o sentimento que surge quando, depois de você batalhar muito por uma posição melhor, recebe uma oportunidade de assumir um cargo na empresa que você trabalha. É o medo que aparece quando você resolve abrir o seu negócio e começa a entender a magnitude disso. É o medo o maior indício de que você está caminhando para fora da zona de conforto. E somente fora dela que você é capaz de vencer na vida. Este é o seu sinal, aquele que você buscava e nunca encontrava. Porque o medo é como uma triagem na vida adulta. Ele separa aqueles que são realmente capazes de vencer daqueles que param na primeira dificuldade. Quem é um vencedor encara tudo com medo. Não se deixa parar por ele. Vai em frente, enfrenta, derrota seus maiores inimigos da mente. E então encara um novo patamar, novas oportunidades de crescer e segue vencendo. Sabe as grandes histórias de superação que você gosta de ouvir? De pessoas que não tinham nada e passaram a ter tudo. De pessoas que ouviram inúmeros nãos e escreveram o seu grande sim. De pessoas que falharam mil vezes para acertar na milésima primeira tentativa. Todas essas pessoas têm algo em comum. Elas sentiram e continuam a sentir medo. Medo de falhar de novo, medo de ouvir outro não, medo de não ser bom o bastante, medo de trabalhar em vão. Mas elas continuavam enfrentando. Mesmo com medo de falhar, tentavam novamente. Mesmo com medo de ouvir não, faziam as mesmas perguntas a novas pessoas. Mesmo com medo de não serem bons o bastante, continuavam a dar o seu melhor. Pois eram tudo o que tinham. Este é o segredo para vencer. É enfrentar o medo que aparece cada vez que você resolve sair da sua zona de conforto. Pois nesse lugar, nada de extraordinário vai acontecer. Você viverá como um hamster preso em sua rodinha. Vivendo todos os dias o mesmo dia. Mas quando você dá um basta nisso, sai dessa zona e encara o universo de possibilidades que se apresenta para você, dá medo. E se você for capaz de vencer esse medo, você é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa que desejar. Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela. Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo. O poder está nas suas mãos agora. Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias. Disponível também na descrição do vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri